A Santa Casa aqui de São Paulo faz uma campanha para captar equipamentos que vão ajudar no combate à pandemia do coronavírus. A informação é de Vinícius Moura. O provedor da Santa Casa de São Paulo prevê semanas duras e faz apelo por doações no enfrentamento ao coronavírus. Em entrevista à Jovem Pan, Antônio Penteado Mendonça classificou o combate ao Covid-19 como uma verdadeira guerra. Segundo ele, a pandemia tem condição de levar uma situação caótica para a rede pública e filantrópica de hospitais brasileiros. O provedor da Santa Casa lembrou que a entidade continua recebendo normalmente pessoas com outras enfermidades. Antônio Penteado Mendonça ressaltou a necessidade de uma campanha pela captação de recursos e materiais de proteção ao coronavírus. Pode doar equipamentos, materiais, quer dizer, nós precisamos de máscaras, nós precisamos de luvas, nós precisamos de ventais, nós precisamos de respiradores, nós precisamos de tudo. Tudo, tudo, tudo. Não é brincadeira quando eu digo tudo, porque o que vem pela frente nas próximas três semanas é muito pesado. A Santa Casa de São Paulo recebe em média 70 pacientes por dia com sintomas de coronavírus. Destes, mais da metade são internados. Mais de 150 funcionários de enfermagem também foram afastados por suspeita ou confirmação da doença. Para doar ao hospital, basta acessar o endereço santacasasp.org.br. Maradoui.